Os bons momentos ainda estão no céu Para brear meu querer É te amar Aonde você for, contigo eu vou E estar só você me faz sonhar Quando a luz do querer clarear Teu prazer vai voltar, vai voltar Exalando o perfume do amor Viajando este mundo sem fim Tudo isso pra mim não tem preço Eu quero de volta o teu amor É saudade de você É vontade de te ver É saudade de você É vontade de te ver Os bons momentos ainda estão no céu Para brear meu querer É te amar Aonde você for, contigo eu vou